Música Mas eu tô olhando ali, Marcia Lasmar, pro outro lado, de saber o que o Carlinhos tava procurando ainda agora com a câmera, né? São 10 horas e 52 minutos, um bom dia especial pra você que tá aí do lado acompanhando a gente E um bom dia especial pro nosso companheiro que está aqui nos estúdios com um frio desgraçado, mas tá ali, no cantinho Vamos batizar esse grilo? É, eu chamei ontem de falante, mas foi um apelido temporário e tal Qual? Falante É sério mesmo? É sério, falante Mas a gente pode botar o que? Orador? Eu pensei que você ia trazer uma opção assim mais simples, né? Não, eu tô esperando as duas opções, quais são? Não sei, não, não passa ideia Tiquito Como? Tiquito Tiquito é um bom nome Um nome carinhoso Vem cá, Tiquito Tiquito É, Tiquito Chama ele então, que eu quero ver se ele vem Vamos fazer o seguinte, chama aí, chama aí 10 horas e 53 minutos Chegou foi o Carneirinho, rapaz, não foi nem o Grilo É, Carneirinho acho agora impresso pra mim, Carneirinho, pelo amor de Deus Entre Grilos e Carneirinhos, começa mais uma edição do programa da Comunidade Você que tá em casa, obrigado pela sua audiência É sempre com muita alegria que a gente comece esse programa Porque sabe que a sua participação é importante Que ao longo dessa 1 hora e 35 minutos que nós estaremos aqui juntos Você vai interagir conosco fazendo um programa que tem um pouco mais da sua característica Você, claro que tá aí do outro lado O Carneirinho tá com dificuldade de encontrar ali o Aguara Impresso Claro, agora impresso pra alguém liga e pede o resgate Tá aqui, Vanessa Com sua blusa chiclete Minha espilha Volta aqui, Vanessa, volta aqui, Vanessa Volta aqui, Vanessa Volta aqui, Vanessa Volte aqui, isso Não é assim não, bagunçado não, Vanessa Venha com calma, desfilando Ela já vem mais devagarzinha Mais um look doido Vamos fazer esse momento look especial 10 horas e 54 minutos Marcia Lasmar, comente o look de Vanessa Look básico Look básico, um tom ousado Que é essa cor forte do rosa Entendeu? Eu acho que tudo é legal Agora, vira um pouquinho, Vanessa Vira um pouquinho O celular no bolso é uma característica especial desse look? Principalmente se estiver combinando com a camisa Principalmente Mas esse celular do bolso aqui Não é aquele celular das piriguetes Presta atenção, vira aqui Esse celular aqui no bolso é o celular nervoso Que ela já deixa aqui em guarda Que sabe que o Ivan vai atrás dela Então já tem que ficar a mão, entendeu? O Ivan Nascimento vai A mão? A mão Ela passa e pega Agora, agora Obrigado, Vanessa Obrigado Diz pro Jezeal vir aqui depois 10 horas e 54 minutos Ricardinho, solte vinheta Para a Marcia Lasmar comentar o look dela Não, 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 não Vou comentar o da moral Vinheta no ar É o look Dicas de moda Com Marcia Lasmar Hoje nós vamos falar de moda masculina Não, 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 não Uma calça básica com a bolona E o cinto que tá aqui dando contraste no clube neutro Diz pra mim desse cinto Esse cinto adiado pelo Ivan Nascimento é um cinto vermelho O único que servia no look Porque o outro não cabia E a gente colocou aqui A importância desse cinto na hora de fazer A importância do cinto na hora de fazer essa junção harmônica do look A importância dele foi porque ele é elástico Ele dá uma pressãozinha aqui no buchinho E é um vermelho pra poder dar um tom alegre no visual Agora vamos comentar aqui o look masculino O que é? Look masculino que não caltera nada É cor sincronão Versão italiana Diga isso, jamais O que? Cor sincronão, não Não, mas é porque tem uma cor aqui e outra não tem Isso, mas não diga não Cor sincronão É conversa fiada Me mostra o seu Carlinhos ali Ora, bolas Look do seu Carlinhos também pode ser comentado A listra rosa e a listra roxa do seu Carlinhos Bom dia, seu Carlinhos Eita Bom dia Bom dia A você que nos assiste Esse look aqui é um look A moda do seu Carlinhos básico Calça preta com a perna dobrada um pouquinho Que é assim que eu gosto de usar, né? Esse meio estilo Meio skatista É, exatamente, né? Sei, a calça é comprida demais, né? Sei, tô sabendo, viu? Você quer mais detalhes sobre moda do seu Carlinhos É só entrar lá no site dele carlosalmeda.maria.com.br E você vai saber mais sobre a informação Moda do seu Carlinhos Para se vestir assim Dona Jesus é uma santa Dona Jesus é uma santa Pensou, hein? Você quer seu Carlinhos na sua casa? Retirar Eu vou consultar a moda pra você Seu Carlinhos brigou com a Dona Jesus Volta pra cá, diretor Ele tá se escalando na casa de alguém Ok Ele tá dormindo no capacho desde ontem Você quer seu Carlinhos na sua casa? Ele tá dormindo no capacho desde ontem Você quer o seu Carlinhos na sua casa, Ricardinho? Não! 10 e 57 está na hora do Agora Impresso Vamos lá, Mara Augusto Quinta-feira, edição de número 943 Olha só, quase mil A gente tá chegando lá E a gente destaca aqui a notícia do nosso Agora Impresso de hoje Nada a ver E a gente vai tratar aqui sobre o colombiano Por favor, pra cá, isso O colombiano que foi preso aí Com mais de 30 mil 300 mil dólares É isso mesmo? 307 mil dólares Olha só quanto dinheiro Quase, quase um milhão de reais 795 mil reais E a gente destaca essa notícia também aqui no programa da comunidade Que é destaque no nosso Agora Impresso E ainda o suspeito de matar investigador assassinado Que é destaque também no Agora Impresso Agora, Amaral A gente vai trazer aí que as semanas premiadas estão aí De vento em popa Hoje eu vou separar aqui a frase pra ver se o Franklin pega aqui, ó No cantinho Bem aqui a frase, tá? Vou pegar aqui Que loucura você faria, ó Tá bem aqui, ó Tá vendo? Que loucura você faria para ganhar uma moto Isso aqui é a frase da semana Tem que preencher o cupom pra participar Será que ainda tem aquele VTzinho aí, explicando? Tem VTzinho aí? Eu acho que tem Aquele VT é legal na hora de explicar O Semanas Premiadas você sabe Olha, quando você vê aquele caminhãozinho passando Com a moto na carroceria significa, meu amigo Que ao comprar o Agora Impresso Preencher o cupom com o nome, telefone e endereço completos E usar a criatividade na hora de preencher e fazer a sua frase Você pode levar aquela moto Fique atento aí Começou mais uma grande promoção com o apoio do Agora Semanas Premiadas Seja criativa e concorra a um super prêmio toda semana Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais Pra participar é facinho, facinho Recorte o cupom vindo junto com o seu jornal Agora Preencha com seus dados e responda a pergunta da semana A resposta mais criativa leva o prêmio Participe! Toda semana tem um prêmio diferente Semanas Premiadas Uma promoção com o apoio do Agora Só das horas e cinquenta e nove minutos Que bacana, Márcia Lasmar Você tem categoria A, Márcia? Não Não tem, né? Não, mal tenho a B Gocinha, um tropeiro lá, motocicleta Eu vou lá, Amaral Não brinca, não tira o nome comigo não Porque tudo é possível, Amaral Quem sabe eu não vou fazer lá o teste lá de trampa Seria bom, Márcia Lasmar Exatamente, seria bom Da vida da moto aí de Semanas Premiadas Eu ia poder participar e nem ia vender Eu usar a moto pra fugir desse trânsito Só sei que quem tá em casa não tá perdendo tempo Márcia Lasmar Tem gente comprando assim de dez agora em pressa Levando pro trabalho, distribuindo ali Quando chega na repartição Olha, toma um aqui, toma um aqui Só me dá o cupom Não, aí o pessoal chega lá pra folha Ah, mas você tirou o cupom Claro, não sou bobo O pessoal tá fazendo isso Não sou besta nem nada não, meu filho Exatamente Ora, dorme no ponto não São só vinte e cinco centavos E você pode ganhar uma super moto Onze horas em ponto Deixa eu falar uma coisa pra você Que tá ligado com a gente na capital e no interior Este é o programa agora, o programa da sua comunidade Nós já estamos no ar Sua participação é importantíssima A gente vai pra um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Com muito mais informação e comunidade na sua TV Não sai daí, a gente volta já já Onze horas e três minutinhos Estamos de volta Estamos de volta pra dar aquela dica especial pra você que tá aí do outro lado Curtindo o programa agora e não perde um dia Olha só, gente Essa dica é excelente Se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou em ganhar mais dinheiro Você precisa acreditar em você Então vem estudar na Unip Faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil E pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso A partir de R$ 139,00 mensais Isso mesmo, a partir de R$ 139,00 mensais É a sua chance de escrever sua história Que você pode, não perca tempo Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br As inscrições são gratuitas É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida Na Unip você tem professores altamente qualificados E a melhor relação custo-benefício do mercado Ligue agora mesmo para 0800-725-0045 Chegou sua vez Venha para a Unip e melhore de vida Porque aqui você pode Amaral Muito bem, olha, são 11 horas e 4 minutos Nós vamos destacar agora no programa da comunidade Uma situação que não é a primeira vez que mostramos Nós vamos entender aqui O quanto a combinação da falta de infraestrutura Pode causar de prejuízos para quem precisa de serviços básicos Como, por exemplo, a desobstrução de um bueiro Lá no Terra Nova, esses serviços estão faltando E a ausência deles agrava a situação de vida de muita gente A reportagem do Agora mostrando para você Um problema sério de infraestrutura Que se agrava com a falta de asfalto O aumento dos buracos Falta de meio fio, calçada Mato por todo canto Uma situação complicadíssima Que a gente apresenta aqui no programa E principalmente faz isso para cobrar das autoridades mudanças imediatas Solta a reportagem na tela, diretor Na rua Santarém é sempre assim O barro e o mato tomam conta do asfalto E a situação costuma piorar no período chuvoso Risco para quem dirige Os motoristas precisam ter atenção para não cair nos buracos e nas poças de lama A dificuldade é muito grande, tanto buraco, lama E às vezes até a moto pode atolar Risco também para os pedestres Passar por esse caminho é uma batalha diária Eu tenho minha filha que vai para a escola O meu filho que vai para a escola Eu preciso sair para trabalhar e não consigo A gente sai da nossa casa sim Mas quando chega lá na esquina a gente está todo surro de barro Ao invés de sarjetas, córregos de lama A falta de saneamento básico também é um problema para quem vive no bairro Chove, alaga, bueiro entope Aí não tem condições da gente passar aqui Os moradores também sofrem com a falta de iluminação pública Só nessa rua de 10 postes apenas 2 funcionam Tem que vir olhando, senão a gente pisa na lama Se mela toda, chega em casa tem que dar banho nas crianças Por quê? Porque elas estão todas meladas de lama E a gente tem que prestar muita atenção Qual poste estão prestando e onde não tem uma pessoa parada para nós assaltar Porque é muito perigoso aqui o bairro que a gente mora Ainda mais no escuro A infraestrutura, você observa, é praticamente inexistente Essas pessoas estão aí há muito tempo E estão a mercer de problemas sérios, seríssimos Quando a gente observa isso Quando a gente acaba vendo imagens como essa De carros transportando pessoas no meio da buraqueira No meio da lama De crianças brincando Onde uma situação... Olha só essa imagem Observe só, volta aí, Cristiano Loureiro, por gentileza Olha só essa imagem Essa aqui é a imagem do desrespeito e do abandono Uma criança brincando à beira de uma poça de lama enorme Ou seja, não existe infraestrutura Não existe serviço básico que promova A essa parcela aqui da população de Manaus Uma situação melhor de vida Não existe E o Terra Nova é um desses bairros que surgiram Que acabaram surgindo de uma invasão E é por isso que às vezes a gente aqui Acaba sendo muito criterioso Na posição contrária a qualquer tipo de invasão Ou de qualquer tipo de ocupação de área de terra De maneira irregular Porque a gente acredita que dessa forma Sem essa infraestrutura básica Que acaba sendo o resultado de uma invasão Famílias inteiras e numerosas Vão ser submetidas a uma condição subhumana de vida Como a gente observa nessas imagens São situações complicadíssimas Que centenas de pessoas compartilham todos os dias E que precisa mudar Isso aqui precisa mudar E é no meio dessa mudança Que entra o poder público Que entra a Secretaria Municipal de Obras Que precisa ter um investimento maior em infraestrutura Em drenagem Em asfaltamento Tudo isso é muito caro E eu vou dizer por quê Tem outras áreas Que já foram urbanizadas e precisam de reforma Tem outras áreas, por exemplo Que nunca tiveram qualquer tipo de urbanização E tem áreas como essa aqui que são meio termo Que receberam algum tipo de serviço de drenagem Tem posteamento Chegou a iluminação pública Só que o serviço não foi concluído É mais um exemplo de como Quando as coisas não são terminadas O dinheiro é jogado fora Porque os bueiros que foram construídos aqui O sistema de drenagem que foi enterrado aqui Não serve mais pra nada Vai ter que refazer tudo A imagem que a gente via do bueiro É a prova disso O bueiro está completamente entupido Olha o mato tomando conta de tudo Marcelo Asmar Quando a gente mostra esse tipo de situação Automaticamente a gente traz pra cá Traz à tona Uma realidade dura da cidade de Manaus E principalmente o desafio dos gestores públicos Para pelo menos os próximos 10 anos Amaral, são 11 horas e 9 minutos E o que a gente vê aqui com esse descaso todo Que essas pessoas aqui do Terra Nova Estão sendo submetidas A gente vê aí não só a falta da qualidade de vida Mas o risco iminente de doenças Que a todo momento podem aí Acabar com a saúde dessas pessoas E acabar com a tranquilidade dessas famílias Eu acho, Cris Loureiro, que eu vi um pneu No meio daquele matagal todo lá Porque essa água empossada aqui Não é um perigo pro bicho da dengue Pro mosquito da dengue Não é um perigo Porque é uma água suja, uma água barrenta Uma água que tem lodo, como a gente está vendo ali Uma água que já está ali há tanto tempo Que deve ter até girino Girino Que é aquele... O negocinho do sapo Que vira sapo depois Então a gente traz aí pra você A precariedade do estado de vida dessas pessoas Isso aqui é um pneuzinho de bicicleta Mas eu acho que eu vi no meio do mato alto Um pneu Pneu é o que mais é propício Pra o desenvolvimento ali do mosquito da dengue É o que é mais propício Olha só você Chuveu Tem chovido muito na nossa cidade E essa água da chuva que cai E acaba empossando aí nesses pneus Acabam trazendo aí esse perigo Esse perigo que é a proliferação do mosquito da dengue Que agora não é mais só uma preocupação isolada da dengue É uma preocupação também do chikungunya Que é uma doença aí Que está sendo importada E está aparecendo agora aqui na nossa cidade No nosso estado Então mais do que nunca As autoridades públicas precisam tomar providências rápidas Pra trazer qualidade de vida pra essas pessoas Pra tirar esse mato Pra arrumar essa rua Colocar o asfalto Fazer uma calçada E fazer um bueiro decente Com a grade de proteção Pra evitar encupimentos Mais do que nunca É questão de saúde pública E a gente faz aqui Mais uma vez Traz essa denúncia dos moradores do Terra Nova Pra que providências sejam tomadas imediatamente Porque se adoece alguém lá do Terra Nova E ele viaja e vai pra outro lugar Onde tem o Aedes aegypti Que é o mosquito da dengue Vai proliferar a dengue E o chikungunya também em outros locais Então é importante esse cuidado Com essas pessoas do Terra Nova Amaral Olha, eu queria falar de um aspecto aqui Que é muito importante Primeiro o aspecto ambiental Toda essa área aqui É uma área de proteção ambiental E a gente entende que é assim Por conta da presença de buritizeiros Existe uma enorme quantidade Desse tipo de árvore aqui O que indica Nascentes muito próximas A essas áreas de moradia Que foram instaladas inicialmente De maneira improvisada Mas que hoje já fazem parte de um bairro A gente observa aqui, olha Tem o posteamento Tem a energia regularizada Tem a iluminação pública Em alguns pontos Onde ainda funciona Onde não foram quebrados Então já é um bairro E se a prefeitura permitiu Que essas casas se instalassem Onde antes era uma área De proteção ambiental Agora, meu amigo Tem que ser diferente Agora tem que chegar lá E concluir o processo de urbanização O outro aspecto, eu diria O fundamental Para que a gente comece a ver mudanças Nesse cenário aqui É o aspecto financeiro Hoje é muito difícil Para a prefeitura de Manaus Resolver esse tipo de problema Com o orçamento que tem Para isso A gente espera Que o governo federal Libere recursos Recursos, por exemplo Que são liberados Tão facilmente Para o estado de São Paulo Que nada mais Nada menos Conseguiu na última reunião Com o governo federal Algo em torno De 3 bilhões de reais Para tentar Resolver O problema A demanda Da falta de água Então o governo de São Paulo Senta com o governo federal Com a presidente Dilma Rousseff E consegue 3 bi E o prefeito de Manaus Tenta fazer a mesma coisa É do mesmo partido Gostaria de lembrar isso É do mesmo partido Tenta e não consegue Acho que já é o tempo Do governo federal Eu falo isso localmente Para que você entenda Até porque O governo federal Nem está ouvindo O que eu estou falando Mas é É para que você Que está aí do outro lado Entenda junto comigo As dificuldades que se tem Para resolver uma problemática Como essa E que às vezes A gente se vê um pouco É Distante Do centro de comando Do país E entende principalmente Com isso A importância Do deputado federal Do senador da república Na hora De pressionar O governo federal E fazer ele cumprir Com as demandas também Para a cidade de Manaus Porque os recursos Não vêm meu amigo 3 bilhões São liberados Para São Paulo E até agora Manaus Fica a ver navios Ou melhor A ver lama Sabe Infraestrutura caótica Crianças Que estão aqui Numa situação degradante Como essa E eu fico me perguntando Onde estão Os bilhões Em investimentos Do programa Brasil Carinhoso Do governo federal É para isso Que Brasil Carinhoso É esse Que deixa a criança Brincando no meio da lama Será que esse é o país Que venceu a pobreza Ou é o país Que precisa Ter um choque De realidade Porque na minha opinião É bem isso Precisamos ter um choque De realidade Colocar o pé no chão Parar de sonhar alto E fazer planejamento Para resolver problemas De boa parte da população Que ainda vive Nesse jeito aqui Olha Sob essas condições aqui Condições degradantes De vida Fico me perguntando Quando é que o governo federal Vai fazer a parte dele Para a Comanaus Liberando recursos Para ajudar a prefeitura A administrar melhor Essa cidade Que tanto o honrou Como uma votação Simbólica e expressiva São 11 horas E 15 minutos Na capital amazonense Tem outro assunto Que muito me chama a atenção E nesse Toda vez que toco Me vem uma indignação enorme Principalmente Porque nós Aqui do norte Pagamos Uma das gasolinas Mais caras Do país E acredite Nós que estamos em Manaus Pagamos menos Por exemplo Do que quem mora Em Roraima E Rondônia É complicado Meu amigo A gasolina aumenta Mais uma vez Aumenta mais uma vez E o consumidor Já está pagando Mais na bomba E sabe o que isso significa? Significa claramente Que somos nós Que pagamos a conta A conta Da Petrobras A conta Do governo federal Então prepare o bolso 11h16 Matéria na tela Nos postos de combustíveis Os preços são variados Neste Na Zona Leste O litro da gasolina comum É vendido a 3 reais e 26 centavos Está um absurdo Está caro demais Está muito acima Das nossas condições É a gente Pagar Fazer o que? Neste outro Da Avenida das Torres O preço está mais caro E não tem jeito Para economizar É preciso pesquisar Mas nem sempre é possível Depende muito Da necessidade Às vezes você está Num momento Que precisa abastecer rápido E você tem que encostar No posto mais próximo Não dá para pesquisar Nem sempre O aumento no preço Dos combustíveis Foi anunciado Pela Petrobras Na quinta-feira passada E no início Desta semana Começou a ser praticado Aqui em Manaus O governo fez O que estava prometendo Desde março Que era reajustar Os combustíveis Ele deu um reajuste Abaixo do que era esperado Porque eles estavam Esperando uma faixa De 8% Mas foi 3% Eles alegam Que isso é para ajustar As contas do petróleo As contas de importação E exportação Que a Petrobras Está defasada Infelizmente É uma má hora Porque é final do ano É pós-eleição E o consumidor Já não aguenta Tanto aumento E no final do ano Pesa no bolso Mais uma vez Aí ó Olha aí essa imagem Essa imagem de estudo Meu amigo Coloque aí de novo Cristiano Loureiro Por gentileza A imagem do homem ali Contando Do frentista Contando o dinheiro A arrecadação Do posto de combustível Dinheiro na mão Meu amigo A nossa economia É algo muito sério Que precisa ser tratado Com tamanha seriedade A gente não pode admitir Que um país Que é autossuficiente Na produção de petróleo Tem uma das gasolinas Mais caras Da América Latina Isso é muito sério E eu considero O absurdo De que todo esse aumento Acumulado Porque se a gente For colocar aqui Está 2% em média Na bomba 2,5% na bomba Hoje para o consumidor O consumidor está pagando R$ 3,30 Em alguns postos Já está pagando R$ 3,50 Na aditivada Mas isso É o acúmulo De uma conta Que vem de muito tempo E que o governo Não consegue dar conta De uma demanda simples Que é Refinar esses subprodutos Do petróleo No país A gente continua Mandando petróleo Para fora A gente continua Comprando O produto refinado E isso é caro É apenas uma Apenas uma das situações Que faz com que a gente Tenha um combustível caro Quero também aqui dizer Uma coisa importante Toda vez que aumenta O combustível Aumenta o custo Do frete Aumenta o custo Do transporte Aumenta o custo Da geração De energia elétrica Aumenta o custo Brasil E quando isso acontece Você já sabe O que acontece Na prática Não é? Prepare o bolso Prepare o bolso Porque essa conta Vai ser paga Por todos nós São 11 horas e 19 minutos Uma outra oportunidade Porque eu acredito Que esse daqui Não vai ser o último aumento Esse ano eu espero que sim Mas numa outra oportunidade Eu vou fazer até um comentário Mais incisivo Em relação a essa Política econômica Dos combustíveis Aqui no nosso país Que tem no Proálcool Uma mola mestra Que foi esquecida O álcool chega aqui A região norte Num preço absurdo Porque o frete O faz encarecer ainda mais E o programa De Que deveria impulsionar O uso de álcool Um combustível mais limpo Muito mais limpo Que a gasolina De origem vegetal Que poderia estar estimulando O Brasil a crescer Não foi pra frente Mais de 100 refinarias de álcool Que eram uma solução Uma possível alternativa Para o combustível Em todo o país Acabaram fechando Porque os incentivos se foram E a gente vai ter que usar A gasolina E a gasolina cara Mas numa outra oportunidade Eu faço isso São 11 horas e 20 minutos Mas vamos nesse momento Chamar sua atenção Você que está em casa Vai poder falar Com a minha amiga Julieta Câmara Que hoje está aqui Nos estúdios do Agora Havia algum tempo Que eu não a recebi aqui Mas fico feliz Toda vez que ela chega aqui E dá o ar de sua graça 11h20 Bom dia pra você, Julieta Bom dia, Amaral Estava com saudade também Vou dar uma nota De esclarecimento O Amazonas da Sorte É um título de capitalização Da Capemisa Club Capitalização SA Uma das mais antigas Empresas do segmento Do país O Amazonas da Sorte Funciona com base Nas normas federais Do segmento De títulos de capitalização E com autorização Da superintendência De seguros privados A SUSEP Autarquia do governo federal Responsável pelo controle De normatização E fiscalização Dos mercados De seguro Previdência privada Aberta Capitalização E resseguro Em relação A decisão Proferida pela Quarta Vara Federal Criminal De Pernambuco Que paralisou As atividades Do Amazonas da Sorte É de se esclarecer Que a mesma Tem caráter temporário E será Objetivo E será objeto De recurso Nas esferas judiciais Competentes Esclarece-se também Que já foram proferidas Diversas decisões Judiciais Favoráveis Ao segmento Das empresas Relacionadas A essa atividade Em processos Que questionam As operações Inerentes Aos títulos De capitalização Decisões essas Que reconhecem A absoluta divergência Entre as atividades De capitalização E a prática De jogos De azar O próprio Poder Judiciário Portanto Já tendo analisado Tais questionamentos Do Ministério Público Federal Vem atestando A legalidade Dos sorteios Lastreados Em títulos De capitalização Assim Seguindo O que é estabelecido Na legislação federal Que rege O segmento No título De capitalização Amazonas da sorte O cliente cede Com respaldo Legal O direito De resgate A associação De apoio a criança Com HIV A casa vida Para ações sociais E concorre A prêmios Nos sorteios Semanais Que são auditados Por auditores Independentes As ações sociais Da associação De apoio a criança Com HIV A casa vida Com recursos Das vendas Do Amazonas da sorte Beneficiam diversas Crianças portadoras Do vírus HIV E seus familiares Aqui no estado Do Amazonas Além dos benefícios Para a entidade social A atividade em questão Gera recolhimento De tributos Oportunidade de trabalho E empregos Bem como O incremento Da economia local Nós da família Amazonas da sorte Agradecemos você Amaral Obrigado Julieta Câmara O programa agora Vai para um rápido intervalo Você que está em casa Fique ligado com a gente São 11 horas e 23 minutos Daqui a pouco Tem mais informação e comunidade Na sua TV Até já Tchau 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 Tchau